Tenho comigo uma convicção, e fiz isso desde o primeiro dia que cheguei a essa casa, de não usar essa tribuna para tratar de temas políticos, apesar de ser consciente de que essa também é uma casa política e que, portanto, cabe pronunciamentos como esse. Mas tenho comigo que essa casa custa muito caro ao Maranhão e prefiro sempre ocupar essa tribuna para trazer assuntos que sejam relevantes, que possam permitir que o Maranhão continue a progredir, que possa permitir que o Maranhão continue a garantir avanços para as pessoas que mais precisam. Mas me vi, deputado Júlio Mendonça, deputado Rodrigo Lago, obrigado a me fazer presente hoje a essa tribuna, sob pena de me sentir muito mal por omissão, se não viesse hoje a essa tribuna fazer dois desagravos a duas mulheres que representam muito bem todas as mulheres do Estado do Maranhão. Em duas cidades, presidente Arnaldo, duas mulheres que ocupam posições importantes foram, infelizmente, desrespeitadas, achacadas, violentadas. Uma na cidade de Bacabal. É a nossa primeira mulher comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, a Tenente Coronel Leila, que tem uma história bonita de vida, que veio de baixo, que conseguiu progredir na vida com estudo, que hoje comanda com muita correção, com muita lealdade à tropa, que hoje tem o respeito de toda a Polícia Militar, que compõe o 15º Batalhão de Polícia Militar, e, infelizmente, no último domingo, um candidato a prefeito lá da cidade de Bacabal, o candidato Marcos Miranda, utilizou de redes sociais e de filmagens para agredir, para acusar, inclusive, a nossa comandante de receber propina, e essa propina, deputado Júlio, segundo ele, estaria dirigindo a sua atuação enquanto comandante desse batalhão. É uma denúncia grave, é algo solto ao vento, que, certamente, ele terá de se responsabilizar por essas palavras, deverá provar aquilo que ele está dizendo. A tenente Coronel Leila, que tem uma conduta ilibada durante toda a sua trajetória na Polícia Militar do nosso Estado, que cuidou e cuidou muito bem, ajudando a implementar também o ensino de qualidade na escola militar que existe na nossa cidade, que é reconhecida, respeitada, tem credibilidade com a população da cidade de Bacabal, e que se viu, talvez, infelizmente, mesmo já tendo vivido, todos nós, um quarto desse novo século, ainda tendo que nos deparar com situações que tentam diminuir a posição de uma mulher que consegue destaque na nossa sociedade. Ah, tenente Coronel Leila, a minha solidariedade e o meu pedido de que permaneça nesse andar correto, firme, e de que não abaixe a cabeça, pois hoje ela é referência para centenas de milhares de mulheres, de meninas, que desejam também engalgar o mesmo sucesso que ela tem hoje. Portanto, nesse momento, me solidarizo e utilizo a tribuna da Assembleia para fazer esse desagravo. E aí E aí Obrigado.